Muito bom dia, 10 horas e 7 minutos. Eu estou aqui no Hortências agora. Vim aqui junto com a secretária da Educação, Clélia Mara, com a Sandra Desante, que é a nossa secretária, melhor, a nossa diretora aqui da Escola Henriques Cabelo, nossos educadores, educadoras, nossa equipe, principalmente participativa, e claro, os moradores que vieram aqui, mesmo sendo uma quinta-feira de manhã. Vimos aqui dar ordem de serviço para mais uma obra da educação, uma obra muito importante, uma reforma que vai transformar a nossa escola aqui em Henriques Cabelo, uma escola importante aqui do bairro, uma escola que tem educação integral, uma escola que é referência para todos nós, uma escola que significa efetivamente oportunidade para as crianças, para os adolescentes que moram aqui nessa região. uma obra de 1 milhão e 711 mil reais, 737 reais e 93 centavos. 1 milhão e 711 mil investidos aqui na Escola Henriques Cabelo. é importante que se diga por conta do orçamento participativo, tem mais investimentos aqui no bairro também. O nosso CR, o Anunciata Lia Davi, também está passando por uma reforma, uma ampliação de 1 milhão e 95 mil reais. E tem muitas obras acontecendo aqui no Henriques Cabelo, toda a troca de iluminação por LED, a reforma de toda a área de lazer, do campo aqui do bairro, enfim. É um bairro que o orçamento participativo tem sido um instrumento importantíssimo de transformação da realidade do nosso povo. E eu pedi para que se fosse feito, um balanço de tudo que a Prefeitura tem feito na área da educação. Só para vocês saberem, nós já entregamos, entregamos hoje, está em fase de execução, obras da educação, 49 milhões, 791 mil, 282 reais e 39 centavos. 50 milhões de reais investidos até agora em obras da educação. Porque a educação, ela é feita com as nossas educadoras, educadores, com o conteúdo, mas claro que o ambiente escolar é muito importante. As condições estruturais da educação também são muito importantes. 50 milhões de reais investidos até agora em obras da educação. É isso, vocês estão vendo? A prefeitura está trabalhando muito. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Nós estamos derrotando o coronavírus aqui em Araraquara. Araraquara, só para vocês saberem, aproveito aqui a oportunidade, é a única cidade do Brasil que testa 100% das pessoas sintomáticas, que aparecem lá com sintomas, ou assintomáticas. Araraquara, além de testar 100%, também as pessoas que têm sintomas, mesmo positivadas ou não positivadas, passa pelo médico. Passando pelo médico, sai com medicamento em mãos. O que isso significa? Significa que nós tratamos o mais rápido possível a doença, nesse caso agora a contaminação pela Ômicron. Significa que as pessoas respondem mais rápido. Significa que as pessoas, que os pacientes demandam menos internação. Por isso que Araraquara, até o momento, tem uma pressão imensa por leitos na região. Araraquara não tem essa pressão ainda. Porque nós tratamos das pessoas contaminadas. É teste, é consulta médica e é medicamento gratuito. Nenhuma cidade do Brasil está fazendo isso, nós estamos fazendo, porque a nossa prioridade é salvarmos vidas. Mesmo no meio de todo esse esforço, essa mobilização, e aqui mais uma vez agradeço a toda a nossa equipe de saúde, liderada pela Helena Anaim, nós ainda estamos montando uma estrutura para que a gente possa vacinar o mais rápido possível. Agora vacinar o mais rápido possível as nossas crianças para que a gente possa voltar às aulas, porque a ausência das crianças nas escolas provocou um déficit, um rombo imenso na vida dessas crianças e desses adolescentes. Estamos vacinando, e vamos vacinar de forma acelerada. Estamos vacinando os adultos já na dose de reforço. É uma prefeitura que cuida para enfrentar a pandemia, cuida do paciente, do paciente que foi contaminado, e também trabalha para que a gente possa acelerar a vacina, porque só a vacina vai diminuir os efeitos da contaminação. No meio de tudo isso, nós estamos ainda cuidando do povo de Araraquara. Essa semana demos ódio de serviço numa obra que será exemplar para as pessoas que vivem com deficiência. Agora estou aqui no Hortência, dando ódio de serviço para uma obra da educação. É isso. Continue nos apoiando. Eu preciso muito do seu apoio. Eu preciso do apoio do povo de Araraquara. Primeiro, para que a gente possa vencer a maior tragédia humanitária da história brasileira. Também para que a gente possa continuar trabalhando pelo nosso povo. Com o seu apoio, eu não me importo com as mesquinharias políticas. Eu não me importo com aqueles que querem, no meio de uma tragédia humanitária, tirar proveito político. Não me importo mesmo. Não me importo porque eu sei que eu tenho o seu apoio para que eu possa continuar trabalhando pelos interesses da nossa cidade. Muito obrigado.